Eu falo que de tudo, tudo, tudo valeu muito a pena. Toda lágrima. Muito. A história de Malcom Felipe de Oliveira no Timão começou quando tinha 11 anos de idade, quando a situação financeira não era nada fácil. Dias que eu não tinha dinheiro pra comprar um lanche pra ele. E eu tenho uma amiga, muita amiga minha mesmo, são dois, que eu tenho dois, três do Corinthians daquela época, que ela vinha com o lanche do filho dela e o do Malcom em outra sacolinha. Ele falou pra mim, vó, eu acho que hoje não dá pra mim porque eu não tenho dinheiro de condução, né? Aí eu falei, tá bom, espera aí. Não falei nada pra ele. Aí peguei as panelas que eu tinha lá, fui estudando numa sacola e fui no Ferro Velho, lá perto da minha casa, né? Aí fui lá, vendi e voltei e falei pra ele, ó, tá aqui o seu dinheiro do ônibus e o dinheiro pra você comer alguma coisa. Ele tá jogando com o Sheik, com o Guerreiro, com o Gil, Gil na seleção, com o Elias, tudo pessoal que foi no Japão e campeão do mundo. O pessoal falava que eu era o vô coruja, mas eu sempre acreditei que o Malcom ia vingar porque ele é lutador. Aos poucos ele foi conquistando o seu lugar no time. Ainda não é titular, mas já ajudou em 34 partidas e marcou os 5 gols. O primeiro deles foi um traço a Pecoense do Brasileiro do ano passado. Esse vai ficar guardado na memória. Chorei muito, muito. Passou um filme na minha cabeça, lembrei de tudo, 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 desde que ele saiu, né? Desde quando ele saiu de mim, já foi uma luta mesmo, até aquele momento. Naquele momento ali, eu falei assim, é, e conseguiu, ele é jogador de futebol profissional. Ai, desculpa. Com 18 anos, já realizou um sonho. Comprou uma casa pra mãe.